Olá, olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo, esse lenço aqui não é modinha não, bom, apesar que eu gosto, eu gosto também da modinha, mas esse lenço aqui é pra proteger os ouvidos, estamos zero graus, né, aqui não mede em graus, né, então aqui quando dá 35, quando marca 35 é zero, né, então quando chega em 45, 40, 52, né, a gente tá em 5 graus, e aqui na América é 6 e 25 da manhã, aí no Brasil 8 e 25 da manhã, aqui tudo escuro, tudo escurinho, né, e eu tô passando aqui só pra pegar o meu primeiro compromisso do meu esquedo de passageiros, mas aqui tá muito quente, já falei no outro vídeo, os 15 primeiros minutos, até o ar quente do carro, aquecer o motor, ficar quente tudo, eu sopro um pouquinho dentro do carro, ok? Também tava chovendo aqui um pouquinho, choveu um pouquinho, e enfim, eu tô passando aqui pra falar essas coisas que vocês gostam de ouvir, saber, né, mas passando aqui pra desejar pra você um excelente fim de semana, um fim de semana abençoado por Deus, entende? Eu tô passando aqui pra desejar você e dizer pra você que o melhor de Deus está por vir e que grandes surpresas Deus tem pra nós, entende? Quando Deus, Ele nos permite situações adversas, quando Ele gera, produz o afastamento de pessoas, o afastamento de pessoas, sabe aquela pessoa que nunca ia negar nada pra você? Um abraço, uma visita, uma palavra, um financeiro, amor, qualquer coisa que seja, e do nada essa pessoa faz isso, é Deus que tá produzindo ela, ponto, ok, mas por quê? Pra que você se chegue mais ao seu melhor e único e o seu criador, Deus, entendeu? A gente às vezes precisa sair de foco, a gente às vezes precisa ficar sem ninguém.